Da construção das casas, passando pela produção de energia, há o uso da água. Em Findhorn, tudo é pensado para que o homem cause o mínimo impacto possível à natureza. Mas não é apenas o papel ecologicamente correto da vila que chama a atenção dos turistas. A vida em comunidade é mais um atrativo. Há 50 anos, a rotina de Findhorn é a mesma. As tarefas da comunidade são divididas entre os moradores. Os salários são simbólicos e quem quiser também pode ter um emprego fora da vila. O importante é que todos ajudem no desenvolvimento da comunidade. E o mesmo vale para os visitantes, que vêm para fazer cursos. 12 mil pessoas vêm por ano para estudar nossos cursos de sustentabilidade, de meditação, de crescimento pessoal e serviço planetário. Neste caso, não basta apenas estar aqui. É preciso botar a mão na massa, participar da rotina da Ecovila. Elas têm a oportunidade de trabalhar nos departamentos, cozinha, jardins, manutenção. O músico brasileiro Nilo é um deles. Primeiro, veio fazer um curso de inglês, mas decidiu ficar mais tempo para aprender com o grupo. Trabalhei na cozinha um tempo, aprendendo a fazer comida, algumas coisas assim, ajudando a limpeza também, depois do pessoal jantar. E aí, depois, agora eu estou na manutenção do parque, que é uma parte que eu limpo calha, que eu arrumo porta, que eu pinto algumas prateleiras. Você fazia isso no Brasil, não? Não, nunca tinha feito isso. Acho que meus pais vão ficar felizes. Em cada uma dessas sessões, quer seja de trabalho ou numa sala de aula, as pessoas têm a chance de se perguntarem, reavaliarem o que elas acreditam, como elas estão vivendo a vida. E nem mesmo os jornalistas que chegam a trabalho escapam dessa experiência. O primeiro passo é a meditação no Santuário da Natureza. Um momento de paz para reorganizar pensamentos, as energias e, assim, começar bem o dia de trabalho, que hoje acontece na Kühlen Garden, a horta da comunidade. Aqui são cultivados os vegetais que abastecem toda a ecovila. Toda a nossa produção é orgânica. Não usamos qualquer tipo de inseticida ou pesticida. E fabricamos também os nossos próprios fertilizantes naturais. Como voluntário de hoje, a minha tarefa é ajudar na plantação de albobrinha. Eu estou tirando um pouco das ervas que ficam em volta aqui da planta principal. E, como vocês podem perceber, todo mundo está usando luvas. Como eu cheguei por último, não tinha luva para mim. E essa planta tem espinhos. Então, tarefa não é fácil. Nada que o espírito de equipe não resolva. Muito obrigado. Está vendo? Ela percebeu que eu estava sentindo dor nas mãos por causa dos espinhos. Me emprestou uma luva. Melhor, né? Chuva vai, chuva vem. Chuva miúda não mata ninguém. No meio do trabalho duro, uma surpresa em português. E não demora muito para a cantoria alegrar a turma toda. Em Findor, é assim. O resultado de uma plantação bem cuidada e livre de agrotóxicos vem em seguida do almoço comunitário. Bom, e aqui eu posso experimentar um pouquinho do que foi plantado aqui em Findor. Tem batata, vagem, cenoura, milho, enfim. Vários vegetais orgânicos, todos plantados aqui. E agora eu vou experimentar durante o almoço. Depois do almoço, reencontramos a brasileira Rona para mais uma tarefa. Durante a manhã eu ajudei na plantação de abobrim. E agora eu vou ajudar a Rona a cuidar do jardim. Vamos lá, né, Rona? Vamos plantar flores no jardim de pedras. Tá bom, vamos lá. Eu, claro, não levo muito jeito para a coisa. Mas isso pouco importa por aqui. A ideia é que o visitante se sinta parte da comunidade e perceba que o trabalho dele ajuda na manutenção da vila. Bom, missão cumprida. Agora vamos ver com a Rona. E aí, Rona, que nota que você dá para o seu aprendiz de jardineira? 9,8. 9,8. Tô bem, né? Tá muito bem. Para quem nunca plantou na vida, tô bem, né? 9,8? Tô bem. E se os visitantes vêm até a Ecovila para aprender, os moradores de Findhorn também saem dos limites da Escócia para ensinar. 65% da humanidade vai estar morando nas grandes cidades em 2025, né? As cidades, elas ocupam 12% da superfície terrestre e elas consomem 85% dos recursos naturais. Então, o grande desafio de design está nas cidades. Nesse contexto, meu ensejo, minha contribuição, a minha conexão com o Findhorn, desde o início, diz respeito a levar o corpo de conhecimento que é relevante daqui para as cidades, para os bairros, para as instituições, para as organizações do mundo. Hoje, as experiências da Ecovila Escocesa chegam a 31 países, por meio de cursos, palestras e trabalho em conjunto. Um programa é feito em parceria com a ONU para inspirar ações parecidas em regiões carentes de boas iniciativas. Para as brasileiras que moram por aqui, as lições aprendidas em Findhorn podem ajudar a melhorar a vida no planeta. Nós precisamos, urgentemente, fazer o redesenho da presença humana. Nós estamos extraindo da Terra mais do que ela pode se recompor há muito tempo. Então, Findhorn é um grande experimento que mostra que é possível você diminuir a sua pegada ecológica e ainda ter qualidade de vida. Agir em cocriação com a natureza e trabalhar de uma forma que eu trago amor, a minha atenção para o que eu faço. seja lá o que for. Então, é no dia a dia, são nas pequenas escolhas, nas pequenas atitudes, como uma pedrinha que você joga num lago e ele vai fazendo ondinhas, indo mais, até chegar no lago inteiro. E você pode rever esta e outras matérias no nosso site, redetv.com.br barra goodnews. O Good News de hoje fica por aqui. Mas é só uma olhada no que preparamos para a semana que vem. Na próxima semana, o Good News te leva até a reserva de Amanã, na Amazônia, para acompanhar de perto a primeira soltura de cinco peixes-bois órfãos. Eles estavam em cativeiro e foram reabilitados por um grupo de pesquisadores, criado especialmente para monitorar e estudar esta espécie. Uma tarefa nada fácil. Afinal, foram necessários meses de trabalho para tentar aguçar nestes peixes o instinto de sobrevivência e, principalmente, proteção. Tudo para que eles voltem em segurança à natureza. Daqui a pouco, você confere o Leitura Dinâmica e eu te vejo no próximo programa. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!